Puxa o seu café aí e vamos ver uma notícia agora. Estamos no site aqui Observatório do Cinema, do Paul aqui é. E tem notícia de mais um remake saindo aí pra live action da Pequena Sereia. Aqui a gente pode ver um poster do desenho, né? Provavelmente live action vai ter uma reprodução deste poster também. Bem, sobre o filme não tem muito ao que se dizer de que apenas que aguardem a Pequena Sereia live action. O diretor Rob Marshall, que foi diretor também do Retorno de Mary Poppins e eu não assisti, confirmou que o remake em live action da Pequena Sereia contará com mais músicas inéditas. A informação foi concedida ao comic book. Ao que parece, o diretor pegou o filme de Mulan como exemplo e decidiu que adicionará mais canções na trama. A Pequena Sereia não está, atualmente, entre as obras da Disney relembradas pela trilha sonora. Vai, vai fazer o trem de qualquer jeito. Dá nisso. Olha, uma citação aqui do cineasta aqui. Nós estamos trabalhando em, de certa maneira, rejuvelhecer a Pequena Sereia. Ariel tem uma música no filme original e nós estamos querendo mais, afirmou o cineasta. Então é isso. Tá bom de Pequena Sereia, né? Vamos pra próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.